Fala galera, beleza? Paulo aqui E hoje eu vim trazer mais um vídeo de top 5 dos inscritos Mano, sério, cada vez mais clipes insano O pessoal tem mandado e... Valeu mesmo, valeu mesmo aí E cara, eu queria... Antes de começar o vídeo eu queria saber com vocês Se vocês acharam legal a ideia de fazer uma montejazinha Com os clips que são mandados aqui pro top 5 Eu achei bem legal, apesar de eu não editar assim Pra monstran... Fica bem simples, mas eu achei legal Eu queria saber a opinião de vocês aí Então, vamos pro vídeo Ah, como sempre, só clipes insano Só clipes insano O pessoal tem mandado parabéns aí pra todo mundo que... É... Consegue entrar aqui no top 5 E meu, o primeiro clip, como vocês já viram aí É do Kiri Ele pegou Deu um jump shot Pum Pegou um triple collateral Wow, bang, véi Meu, clipe muito bom Muito insano mesmo Parabéns aí, Kiri E... Esse episódio aqui vai ter dois trick shots insano O primeiro é do Unlucky Ele pegou logo no AW Nossa, quase... Zica demais pra trick shot É um dos melhores coisas pra trick shot Dá pra você fazer muito, muito bagulho louco, tá ligado? Tipo, nossa aí E... Ele retoma o Bang ali Que não dá nem pra sonhar onde o cara tava, tá ligado? Pelo amor de Deus E o segundo trick shot insano aqui desse episódio Vai ser do Crepsey de novo Não é que muito zica, véi Uma coisa que eu acho nice assim do Crepsey É que ele irrita trick shots sem setup, pá Então é muito... É muito... Vai muito mais a pena, tipo... Você pegar um clipe assim, tá ligado? Então ele pegou Matou um maluco lá nos quintos Tomando um tiro Quase morreu ali Acho que se ele tomasse mais um tiro ele já morria Mano, tá louco Insano demais Parabéns aí, Crepsey O próximo clipe é do Olin E... Tá, ele chegou ali, pá Um... Dois... Três... Triple headshot E já era, acabou o clipe Beleza Aí, na próxima vida Ele chegou ali, pá Pegar mais um clipezinho de bosta, né? Clipezinho de bosta Porque esse daí Todo mundo pega, tá ligado? Todo mundo pega Ele só pegou um triple... Um quase de HS Três vezes É que splitou ali Mas foi quase de HS três vezes Meu Deus do céu, cara Parabéns aí, olhem E o último clipe Vai ser do Lero aqui De novo Mano Esse clipe é muito insano Ele pegou uma multi Voltando no tempo Você tem noção do que é isso Uma multi voltando no tempo, cara Então é isso Como eu falei pra vocês Só clipe insano E... Mano Não esquece de mandar os clips lá pro... Pro e-mail Muito obrigado mesmo Todo mundo que participa aí da série E... Até a próxima Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau